Fala galera chivata! É com imensa satisfação que hoje tô aqui atrasado referente a análise do jogo. Depois de passar um tempo, esfriar a cabeça junto com a torcida, tá certo? Mandei perguntas no Twitter pra saber a opinião de vocês. E eu agora vou responder uma por uma. Selecionei aqui e vamos lá. Não é isso produção? É, finalmente né? Tava todo mundo cobrando já. Todo mundo cobrando perfeitamente. Quero mandar um abraço para os consulados. O consulado especial, o primeiro, que eu vou logo aqui, o pertinho, bem pertinho mesmo, uma hora e meia de distância, é ele, consulado Leões de Caruaru. Quero agradecer imensamente ao meu amigo Nado, ao meu amigo Henrique, Luana, o pessoal todo da diretoria, e me mandaram um brinde, produção, pra mim e pra tu. Mostra o brinde pra mim, produção. Joga o brinde pra mim aí. Tu consegue jogar? Consegue não, né? Então eu vou pegar, tá bom? Peraí, rapidinho. O brinde é esse aqui, ué. A camisa dos Leões de Caruaru, meu velho. É chibata. Hum, essa aqui é minha, minha produção é a tua, essa aqui. Essa é a minha, hein? Nem pense em fazer qualquer coisa com ela. Eu tô pensando em fazer um sorteio. O que é que tu acha? Sorteio? Sim. Sorteio é a tua. Não, a minha não. A minha não. Então deixa pra lá. Vamos esquecer isso aí. Quero agradecer ao meu consul por ter dado a camisa pra mim e pra produção, tá certo? Estou chegando aí, viu? Estou chegando aí. Um jogo num sábado de noite. A gente vai na produção. Pra lá? Vamos, vamos. Pronto. Tá bom, então. Vamos falar agora do que interessa. Das perguntas. Quero agradecer a Léo Pistola, Max Silva, do Consulado de Atlanta, Vitor Mendes, Rafael Midonça. Sintam-se todos abraçados pelas perguntas, tá certo? Posso fazer a primeira pergunta? Pode sim. Por que tu fica se balançando pra frente e pra trás? É porque eu sou que nem aquele bicho assim, ó. Manda pergunta, meu filho. Manda pergunta. Eu tô assim. É pai de santo, é? Se for, meu filho, eu sou aberto a tudo. Eu sou aberto a tudo. Eu sou esporte do Clube do Recife. A gente não tem amor apenas a uma pessoa, não. A gente é uma nação. E nação tem todo tipo de gente. A primeira pergunta do meu amigo Léo Pistola. Como o Norberto aprendeu a jogar bola de um jogo para o outro? Vou dizer a tu, Léo. É o seguinte. Contra o Guarani, o Norberto não jogou, entendeu? E, automaticamente, ele tava mais descansado do que os outros. Eu senti muito bem o Norberto no jogo. Inclusive, ele deu assistência para a Brocador. A segunda pergunta vai do meu amigo Max. Max Silva, do Consulado de Atlanta. O esporte é um oeste com mais técnica? Não, Max. O esporte é o esporte clube do Recife. É o maior do Nordeste. Essa sequência de empates é por teimosias pequenas do nosso treinador, Gordiola. A primeira teimosia. Ele não dá uma oportunidade a Juninho de ser travante. Essa é a primeira teimosia que eu acho que é do nosso técnico. A segunda teimosia. Ele insistir em colocar Juninho na ponta. É a segunda teimosia dele. E a última teimosia é ele não botar, que eu acho que deveria ter colocado contra Curitiba, João Igor, Sami de titulares. Eu acho que era essa teimosia também. Tá bom? A outra pergunta. Vitor Mendes, lá do grupo do Medrosada. Um abraço para o grupo do Medrosada. Por que Ezequiel ainda é titulado do esporte? O cara não domina mais uma bola. Vou dizer a você aqui, na minha opinião. Se eu tiver errado, metam a lenha, façam os comentários que vocês quiserem. Minha opinião é o seguinte. Esporte empatou, Ezequiel estava de titular. Eu não tinha tirado Ezequiel do jogo. Tinha tirado Ian. Entendeu? Que eu acho que a gente conseguiria a vitória ali. Esporte errou na mudança. O time ficou mais lento, mais cadenciado. Porém, perdemos a velocidade. E na recomposição também perdemos. Entendeu? Para mim, sairia Ian do que sair o próprio Ezequiel. A última pergunta vai de Rafael Mendonça. Por que Ronaldo é titular? Ele é plateia em campo. Ronaldo é aquela situação, né? 8 a 80. No jogo do Paraná, o homem destruiu tudo. Como eu falei no vídeo anterior. Ele deu para mais de 5 desarmes. Não achei ele bem no jogo da Arena. Ele não está com tanto ênfase quanto o jogo do Paraná. Por quê? Na minha opinião. A Arena Pernambuco é muito rápido o campo. Toca, a bola corre. No gramado do Paraná Clube, na Vila Capanema. Lá a grama é mais alta. Consegue um pouco mais, ter um pouco mais de lentidão no jogo. O jogo não fica tão rápido quanto na Arena. Com isso, eu colocaria João Igor na vaga dele. Hoje, para mim, o titular para o próximo jogo, se Marcão tiver regularizado, Maílson, Norberto, Eder, Adrielson. Lateral esquerdo, Guilherme Lazzarone, se tiver bem. Primeiro volante, botaria Marcão, João Igor na segunda volância. No meio de campo, na criação, o monstro, o Sami, que eu acho que ele deve dar uma oportunidade. Nas pontas, eu aí mexeria. Botaria o próprio, na ponta esquerda, Ezequiel. No centroavante, Juninho. Entendeu? E na ponta direita, Guilherme. Eu faria esse time. Então, pessoal, está faltando 50 pessoas para ter esse sorteio da camisa. Eu quero sortear essa camisa antes do dia 15 de agosto, para ter o novo lançamento da Umbro. E quem sabe, um novo sorteio da Umbro. Quem sabe? Mas voltando ao assunto, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo assim, diferente, com as perguntas de vocês, vocês mandam mais e a gente vai analisar. Se for positiva, a gente faz novamente. Não é isso, produção? Então, para finalizar, se você gostou do nosso vídeo, compartilha, dá o like e se inscreve no canal. Porque aqui o canal é Chibata. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí